Olá pra você aí que deu play no vídeo, tudo bem com você? Espero que sim! Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando aí como é fácil você está adicionando uma entrada auxiliar no seu teclado beleza? Seja aí teclado antigo ou até os mais modernos que ainda não tem essa entrada auxiliar beleza? Lembrando que neste teclado aqui eu já adicionei uma entrada auxiliar como vocês podem ver aqui ó é uma entrada fêmea P2 nessa entrada aqui ela passa pelo controle aqui de de volume né é um volume dependente do volume normal do teclado mas eu previamente abri esse teclado aqui e desconectei né o fio dessa entrada auxiliar aí que eu fiz que é para eu mostrar para vocês aí do zero né como vocês vai encontrar aí na verdade o pino né o local de você tá fazendo aí a ligação dos fios dessa entrada P2 ok? Ok lembrando que vocês podem colocar dessa forma aqui que eu fiz ou simplesmente um cabo assim parecido com esse né que seja mais longo né você pode estar cortando ele aí e ligando direto né ligando direto no local e aí você pode deixar uma parte assim ó do fio para fora para estar conectando aí no seu celular ok? Ok vou dar uma pausazinha aqui para estar abrindo o teclado e mostrar para vocês aí como encontrar o local de estar ligando aí a saída auxiliar então com o teclado aqui previamente aberto a gente já vai aqui sem rolas é importante você deixar o teclado aí ligado beleza? Beleza? Que é para você procurar aqui o local que você vai conectar aí os fios para você estar colocando aí a sua entrada auxiliar beleza? Às vezes eu falo sair da entrada mas o correto é falar entrada auxiliar até porque ela vai estar recebendo um áudio aí né que seria o áudio aí do seu celular e ele vai estar amplificando isso para os alto-falantes aqui do teclado Eu deixei aqui ó esse papelzinho aqui em cima do falante né que vai fazer parte aqui do teste né beleza? Então com o teclado aqui ligado né o áudio do teclado ligado você vai procurar então eu vou explicar uma coisa rapidinho que você pode fazer a ligação direto aqui na placa de áudio do teclado pode fazer Mas o ideal é você procurar aí onde fica o potenciômetro do seu teclado né potenciômetro é onde fica o botão aqui ó de volume né que você aqui aumenta e diminui Ok? Então o ideal aqui é você deixar o volume aqui no meio ou um pouco aí para o lado do máximo né para você estar procurando aqui a sua saída né Não vai ser algo muito técnico você vai fazer aqui no tato você vai pegar uma chave aí de fenda ou algo metálico se você pegar a chave de fenda é importante que você mantenha o dedo aqui ó na parte metálica E aí você vai procurar então eu já achei o potenciômetro a placa do meu potenciômetro fica aqui ó né que a placa aqui de volume Ela está aqui né uma plaquinha separada aqui da placa de áudio melhor ainda para a gente procurar Então por experiência própria aqui eu já sei que aqui eu tenho minhas entradas ó entrada de áudio Quando eu toco aqui ó Eu tenho um lado esquerdo e o lado E o outro meu lado lá direito Então vou ensinar uma coisa aqui ó que você não vai ligar na saída do potenciômetro A saída do potenciômetro seria essa aqui ó A que está mais alta ó Eu vou tocar aqui ó Eu vou deixar aqui a chave ó É que eu estou filmando aqui com a mão pessoal então fica um pouco complicado aqui Mas dá para a gente fazer ó Quando eu tocar meu dedo aqui ó na chave ó Vai sair o áudio lá ó Então ó Então o áudio muito alto aqui ó Significa que aqui é a saída É a saída do potenciômetro Eu não devo ligar o cabo aqui nessa saída Ok? Até pode mas eu vou explicar porque eu não devo Aqui é o outro lado, o lado esquerdo Então aqui no meu potenciômetro eu tenho aqui as saídas que é essa A saída direita, a saída esquerda E aqui eu tenho Aqui a entrada Que ela está mais baixa Ó O alto-falante lá Ele viva bem Seimar com a mão é complicado Bem baixinho Bem baixo por quê? Porque eu deixei meu volume lá no meio Ó Quando eu trisco aqui a mão na Parte metálica Tem um áudio bem mais baixo Então o importante é você Se você deixar o seu potenciômetro lá no máximo Não é legal deixar no máximo Porque em qualquer lugar que você toca aqui O áudio vai ficar muito alto Então você deixa o potenciômetro no meio E aí o lado que você tocar e ficar muito alto Não é o local que você vai ligar os fios Beleza? Aí os dois Local que você tocar E tiver mais baixinho assim Não sei se dá para ouvir O papelzinho vibra bem um pouquinho Porque o áudio está baixo Aqui é o local que você vai ligar os fios Beleza? Eu fico repetindo Mas é para ficar bem explicado Qualquer coisa eu corto alguma coisa aqui Que eu repeti demais Então acompanhando a trilha aqui Que eu já sei aqui que é a entrada Que eu vou ligar meus fios aqui Eu acompanhei a trilha aqui Eu sei que ele está aqui E está aqui Então eu acho que se você quiser ligar aqui Não tem problema Mas eu vou ligar cá Porque fica melhor Aqui eu sei que eu tenho o meu lado esquerdo E aqui eu tenho o meu lado direito E no meio aqui Seguindo a trilha Aqui está o negativo Beleza? Você pode ligar aqui L e R O negativo está aqui Então eu vou ligar aqui Porque acompanhando a trilha aqui Vai estar Aqui está o L O R E o negativo Beleza? Então é aqui que eu vou ligar meus fios O áudio E ele vai sair Beleza? Eu vou tentar colocar aqui Com a mão para vocês ouvirem aí Que realmente é aqui o local Se eu dar uma pausazinha aqui Para eu conectar o celular aqui nessa saída Então como eu já tinha falado para vocês Que eu já tinha adaptado uma entrada auxiliar nesse teclado Os fios já estão aqui Esse fio aqui Ele é ligado Ele passa aqui pelo meu potenciômetro O potenciômetro que fica aqui É outro potenciômetro dependente Venho aqui E está aqui Aqui eu coloquei Eu colei aqui a minha Uma entrada fêmea P2 Está ligado aqui Então eu já conectei o cabo aqui Direto no celular Vou colocar aqui em um vídeo meu Até para não ter direitos autorais Vou colocar aqui um áudio qualquer De um kit Que eu fiz uma demonstração Só para vocês ouvirem o áudio Então eu tive a sorte de queimar meu ferro de solda aqui ontem Então eu dessaldei isso aqui Eu não vou poder soldar ele de volta Mas eu vou tentar triscar ele aqui no local E você já vai ouvir o áudio aí Beleza? Só para comprovar mesmo Que realmente aqui é a entrada de áudio Então eu vou dar o play aqui Na música Comprovar aqui que o volume Do celular está no máximo Não é necessário deixar no volume máximo Mas eu vou deixar para Para ter uma certeza que eu estou recebendo áudio nesse fio Então O celular está ligado aqui Está passando aqui pela minha Entrada aqui de áudio Esse fio vem aqui Que passa pelo potenciômetro Eu deixei o meu potenciômetro aqui No volume máximo Sendo que eu posso controlar o volume Por esse potenciômetro que eu coloquei aqui Ou pelo potenciômetro geral Se vocês for fazer aí Um de vocês não é necessário colocar esse potenciômetro Caso vocês não tenham Não precisa colocar Você coloca direto Aqui Que aí você aproveita Esse potenciômetro do próprio teclado Sendo que você tem controle de volume no seu celular E também no potenciômetro do teclado Então só de eu triscar aqui O meu fio preto aqui É o negativo E o vermelho e verde Nossa Tem que focar né amigo E o vermelho e o verde aqui É o L e o R Então o meu negativo aqui Eu sei que está no meio L e R E aqui Então vou Triscar aqui Ele podia ficar mais profissional Esse aqui Mas Pronto Já está comprovado aí Então o que tem que fazer aqui Eu só tenho que soldar aqui O fio no negativo Meu lado aqui Meu lado direito Lado esquerdo na verdade Vou tentar conectar os dois aqui de uma vez Pronto Tirei aí Para o áudio Beleza Então comprovado que a entrada de áudio Melhor E você conectar aqui né O áudio você tem que entrar Ligar na entrada do potenciômetro Que aí você consegue É usar aqui o O botão de diminuir E aumentar o volume do seu teclado né Quando você diminui aqui Vai diminuir o áudio né Você aumenta Aumenta o áudio aqui Do seu auxiliar Beleza E agora outra parte Se você quiser ligar direto Aqui na placa Aí você não vai poder Aproveitar o potenciômetro lá Ok Aí vai ficar uma ligação Direta Aí vai ficar uma ligação 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 Tchau.